Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o DS e sejam todos muito bem vindos ao meu universo. Modo de letarço 2.0 ligado cara, isso significa que o assunto de hoje tá muito top. Já vai começar agora e você tem que deixar seu like bem rapidinho pra mais teorias de qualidade como essa. E nós vamos começar aqui né cara, falando sobre o Kondo. O Kondo definitivamente é um personagem muito especial né cara. Eu já falei aqui no canal que o Kondo é o personagem mais carregado de informações desse passe. E eu afirmo que ele tem uma conexão maior com a história, muito mais do que os outros personagens do passe. E um dos motivos que me leva a acreditar nisso é aquele espírito que está sempre com ele, o espírito da vingança. E provavelmente cara, vingança é o termo mais utilizado em Fortnite, isso se não for o mais utilizado. Já tivemos diversas skins com essa temática, tanto na loja quanto no passe. Praticamente toda temporada né cara, nós temos algo relacionado a vingança. E se bobear, provavelmente toda temporada tem alguma coisa. Mas eu realmente me recordo apenas de algumas. Na temporada 9 a gente teve ali uma skin do passe com esse nome. Teve o Opressor né cara, na temporada X, com a legenda. Acabou o tempo, hora da vingança. Na temporada 2 tivemos o Midas né cara, buscando a sua misteriosa vingança. Em seguida tivemos o Ouro, parte do conjunto vingança do Midas. E o Ouro eu tenho pra mim né, que é uma cópia do Midas. Eles tem características iguais né, igual muitos já falaram. E até o Midas Rex veio ali com alguns traços semelhantes. Além de que o Midas tá cheio de cópias por aí né. Na temporada 4 nós tivemos ali né cara, o peixe vingança e também o peixe Midas. E se você vai escolher, você vai achar muito mais skins e referências ao tema vingança. E a questão é o seguinte, nunca foi revelado o que essa galera toda está vingando. É muita gente vingando cara, que povo vingativo é esse do Fortnite? Tá precisando de um misquinho do seu madruga lá né cara, pra balancear as coisas. Mas vamos raciocinar, por que alguém buscaria vingança? Qual que é o pré-requisito pra você vingar né cara? Presta atenção que essa teoria tá muito top. E ela tá nascendo aqui, no universo DS. Você sabe né, que quando eu trago algo de outro canal né mesmo, se for um canal gringo eu dou os créditos. Pra uma pessoa buscar vingança, ela tem que ter perdido algo, perdido alguém. Ou talvez só perdido algo muito valioso mesmo. Ou talvez elas foram derrotadas em uma batalha. Mas afinal cara, essa galera perdeu o que? São tantos personagens diferentes cara, e todos eles com uma história de vingança. Cara, será que é só eu que achei isso muito repetitivo cara, muito clichê? Como se a Epic já não tivesse mais ideias pra criar temas de skins? Não parece isso? Toda vez eles lançam uma skin nova com o tema vingança. Caraca cara, não tem uma ideia nova não? Esse tema de novo? E pelo jeito né, tem um roteirista da Epic aí, que tem alguma coisa muito mal resolvida no passado né. O cara só pensa em vingança. Cara, e é interessante eu compartilhar esses meus pensamentos com vocês, pra vocês entenderem como eu crio as teorias. Geralmente eu começo questionando essas coisas. Aí logo em seguida as respostas começam a surgir. E se na verdade todos esses personagens, não só tem em comum a busca pela vingança, como também a própria razão da vingança que eles procuram. Ou seja né cara, a vingança de todos eles é a mesma. Ao invés de ser algo que cada um deles perdeu, há algo que todos eles perderam juntos. Ah, aí já começa a parecer não tão repetitivo assim hein. Não é muita característica da Epic não ser criativa e ser repetitiva. Se ela trouxe esse tema de novo e de novo e de novo, tudo me leva a acreditar que se tratam da mesma coisa. E de qualquer forma né, isso ainda não responde o que eles querem vingar. Mas é exatamente aí que eu entro numa questão que foi muito comentada aqui no canal. Mas cara, foi muito comentado mesmo. Uma cacetada de pessoas me pediram pra eu falar sobre isso. Todos os dias cara, sem exagero nenhum. Em todos os meus vídeos tem alguém comentando sobre o envelopamento do Condor. E por incrível que pareça né cara, um assunto tão pedido assim e ninguém falou sobre isso até hoje. Eu pelo menos né, não encontrei nenhum vídeo né, nem lá fora inclusive. Então vambora né cara, mais uma exclusividade aqui pro canal. E aparentemente é só mais um envelopamento. Mas se você observar né cara, ele tem nada mais nada menos do que as mesmas marcas do Cubo Kevin. São as mesmas runas. E pra quem não sabe né cara, runas são caracteres. Como se fossem letras né, presentes em alfabetos antigos que continham ali poderes mágicos. Né, isso supostamente é claro né. E essa palavra vem do antigo nórdico né cara, significa mistério, segredo. Ah, não é nada não Dessa, é porque colocou esse estranho à toa aí. E obviamente né cara, é uma referência ao Cubo Kevin. E o espírito da vingança muito provavelmente vai se vingar de todos aqueles que não deixarem o like nesse vídeo e não se inscreverem no canal. Ah, vamos lá cara, é rapidinho. Essa teoria ao longo do vídeo só vai ficar mais top cara. E pra falar a verdade merece até o seu compartilhamento. O mundo precisa ver essa teoria cara, vinda de um canal tão pequeno. Numa época que quase ninguém tem trazido teorias novas. Cara, meu canal pode até não ser o melhor canal de teorias. Mas é sem dúvida o canal que mais posta teorias no Brasil. Praticamente todo dia uma teoria nova cara, e elas tem a mesma qualidade, essa mesma sacada. E inclusive tem dia que eu posto dois vídeos né. E por isso que não adianta eu copiar cara, não tem tantos vídeos de teoria assim toda semana pra eu copiar. Não existe, não há. Então se você me ajudar a espalhar essas teorias, você garante um biango de qualidade cara. Uma casinha imaginária cara, lá no meu pequeno universo. Pensa bem cara, geralmente eu tenho uma média de 10 mil visualizações cara. Tem 10 mil pessoas vendo esse vídeo. Se cada um cara, conseguir dois inscritos, só dois, dois apenas. Pode ser chamando dois amigos, ou talvez ali numa página do Face, no Discord, na Twitch, onde vocês quiserem. Se cada um conseguir dois inscritos pra mim, amanhã a gente consegue 60 mil inscritos cara. Compartilhar é a melhor forma de você reconhecer e ajudar o canal. De uma forma que ajuda demais também né cara, você me ajudando com a minha tag UniversoDS, tudo junto lá na loja. Então galera, se você acredita no meu canal, se você gosta dessas teorias de qualidade, dá aquela força que rapidinho a gente tá com a placa de 100 mil inscritos. E eu conto com vocês. E se você estiver gostando dessa teoria cara, fiquem atentos, porque hoje ainda eu vou postar uma outra, melhor do que essa. E o vídeo vai sair hoje à noite. Mas voltando a falar sobre o envelopamento do Condor né cara. Agora é só uma questão de ligar os fatos. Vários personagens movidos pela vingança. Aí surge o Condor, portador do espírito da vingança. E justamente ele carrega as runas do Cubo Kevin. E como eu já citei né, toda vingança vem a partir de alguém ter perdido algo. E o que que alguém que carrega as runas do Cubo Kevin perdeu? Vocês se lembram de todos os confrontos do capítulo 1? Quem ganhou, quem perdeu. E é claro que eu não estou falando né, do confronto da líder da equipe Mech contra o monstro do Pico Polar. Se eu quando tivesse o envelopamento do monstro do Pico Polar né, aí poderia até ser. Mas eu estou falando da batalha do Cubo Kevin contra o Ponto Zero. Onde o Cubo Kevin saiu derrotado. E pra mim, essa galera toda está buscando vingança pelo que foi feito ao Cubo Kevin. Ah cara, mas que sem noção, o Cubo Kevin quer se vingar do Ponto Zero. Que historinha mais boba. E se você pensar cara, não é. Fortnite é um jogo marcado por grupos. Facções né cara, e eles possuem até símbolos. E na verdade né, o comportamento desses grupos é mais compatível com seitas. Existem várias evidências no jogo né, que se assemelham a seitas. Desde lugares até telas de carregamento. E no mundo real cara, qualquer fonte de energia, qualquer fonte de poder, é um símbolo de veneração para vários povos. Várias culturas, várias crenças, várias seitas. Por exemplo, nós temos o Sol, que é a nossa maior fonte de energia natural. Existem inúmeras crenças e seitas que veneram o Sol. E tem ali o Sol como divindade. E isso acontece também com a Lua né, muitos veneram a Lua. Tem os que veneram a água, os ventos, a Terra, outros planetas, vulcões. E isso aqui eu tô falando do mundo real gente. Então partindo desse princípio não é nem um pouco absurdo. A gente pensar que existem aqueles que veneram o Ponto Zero. Talvez a própria Ordem Imaginada. E também aqueles que veneram o Cubo Kevin. Inclusive né cara, é uma energia viva. E por isso pra mim essas pessoas são seguidoras do Cubo Kevin. Antes a gente não conhecia a Ordem Imaginada. A gente achava que o Ponto Zero só tava lá. A gente só sabia que a singularidade guardava ele ali no cofre. Então eu não vou ficar nem um pouco surpreso quando surgiu uma organização desse tipo relacionada ao Cubo Kevin. E por falar em cofre né cara, o interessante é que lá na temporada 6, o Ponto Zero estava ali debaixo do lago do saque. Dentro do cofre trancado né cara, a gente só ainda não sabia disso. Esse cofre só foi revelado lá na temporada 8 durante as escavações. Mas ele já estava lá. E se ali debaixo do lago do saque o Ponto Zero estava guardado sempre nesse cofre, super seguro, como o Cubo Kevin escorreu pra dentro dele? Anos se passaram e até hoje ninguém se fez essa pergunta. Esse cofre foi aberto cara. Essa batalha não foi acidentalmente né, não foi um fenômeno da natureza. Ela foi orquestrada. Abriram o cofre pra se extrair a energia do Cubo Kevin e reutilizá-la de alguma forma. O interessante é que essa combinação né cara, Cubo Kevin, Ponto Zero, resultou numa breve saída do loop. A gente saiu do loop ali né, por pouco tempo né, depois a borboleta nos trouxe de volta. E notem que o Cubo Kevin está um pouco destroçado né cara, perdeu ali algumas partes. E hoje de alguma forma a Ordem Imaginada conseguiu sintetizar essa energia através ali de placas. Que provavelmente foram forjadas com os fragmentos do Cubo Kevin. E essa combinação torna possível a entrada e a saída do loop. Foi assim que o Jones entrou no loop. Eu já falei sobre isso mais a fundo né cara, no vídeo onde eu explico porque que ninguém consegue sair do loop. E sinceramente cara, você precisa dar aquela maratonada no canal. Porque somente aqui cara, você vai ficar por dentro de todos os mistérios e tudo que está rolando no Fortnite. E se o Cubo Kevin, que é essa energia do mal, tem seus seguidores. Muito provavelmente eles não ficaram nem um pouco satisfeitos com a sua derrota. E querem se vingar da Ordem Imaginada né, que é a responsável pela sua destruição. Alguém abriu aquele cofre. E vale lembrar né cara, que pra reforçar essa teoria nós temos ali a versão sombria do Midas. Isso mostra né, que ele teve contato com algum fragmento do Cubo Kevin. Ou até mesmo com o próprio Cubo Kevin. E agora também ele não tem mais o toque de ouro né cara, agora ele tem o toque sombrio. Tanto que a sua arma lá no Fortnite Maze não era uma arma de ouro. Era metralhadora de tambor sombria. E agora Condor, que é o portador do espírito da vingança. Que é a motivação de todos esses personagens vingativos. E portador também das runas do Cubo Kevin. E ele leva essas marcas como mensagem. E serviu como pista né, pra gente saber a que a sua vingança está relacionada. Galera, essa foi mais uma teoria do Universo DS. E bora fazer essa teoria cara, chegar às mais diversas pessoas. Pra que esse ano ainda a gente consiga buscar a placa de 100 mil. Valoriza todo o trabalhão que eu tenho todos os dias me apoiando lá na loja também. Com a tag Universo DS tudo junto. Eu faço tudo sozinho cara, penso, escrevo, apresento, edito. Eu não tenho parceiro né, meu parceiro são vocês. E eu conto sempre com a ajuda de vocês. Corre lá no vídeo onde eu explico porque ninguém consegue sair do look né cara. Tá aparecendo aqui no card. E no mais eu agradeço demais por terem assistido até aqui. Só força e tamo junto sempre. E é isso galera, valeu!